Olá, aqui é o presidente da Câmara, deputado federal Marco Maia. As eleições de 2012 são fundamentais para que o Brasil continue no caminho certo de desenvolvimento com inclusão social. Sua cidade precisa fazer parte deste projeto que está transformando o nosso país num lugar mais justo e com mais oportunidades para todos os trabalhadores. É hora de nos unirmos com a presidenta Dilma pelo desenvolvimento do nosso país e da sua cidade. Você de Mossoró, vote Larissa Rosado, vote 40.